Olá gente, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês 5 opções de cróton pra você ter aí na sua casa, vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer uma coleção dessa planta, mas por enquanto eu só tenho 5. Se você quer saber como plantar, que substrato usar, se dá certo no invaso, no chão, quer mais detalhes sobre essa planta, tem um vídeo meu no canal certinho, eu mostrando pra vocês, preparando o substrato, tá, do meu cróton. Então eu vou deixar no primeiro comentário fixado, vão lá conferir depois pra você saber cuidar certinho dele. E aqui de cara eu já tenho 2 opções, uma plantada no chão e outra no vaso, que é uma planta que se dá tão bem no chão quanto no vaso, tá bom? É uma planta aí que se você for viajar, ela ficar uma semana sem água, ela não vai morrer, tá bom? Aqui onde eu moro é muito quente, então eu acabo morrendo ele um dia sim, um dia não. E quando eu planto assim, recém plantado e tá no sol, eu moro todos os dias até essa planta pegar, tá bom? E aqui eu tenho esse daqui, que quando eu plantei ele, ele tava com as folhas todas escuras assim. Às vezes você vai comprar um cróton e ele tá tudo assim lá na floricultura, porque não tá tomando sol, gente. Ele vai chegar na sua casa, você vai plantar, ele vai cair um pouco das folhas, não se assuste, é normal que isso aconteça. E depois que cair as folhas, ele vai rebrotar lindamente assim, ó, com essas cores vivas. Mas essas cores para estar viva, tem duas coisas. Você tem que ter, põe essa planta no sol, no mínimo 4 a 5 horas de sol. Se ela não tiver sol, ela vai ficar mais escura, tá bom? E se for um cróton mais velho, vai ficar um pouquinho assim mesmo. Vou mostrar pra vocês um que eu tenho ali, acho que 4, 5 anos, ele. E ele tá com as folhas bonitas assim, só na parte de cima, por quê? Pra isso você tem que fazer poda, pra renovar a sua planta, né? Mas isso, lógico, quando ela for adulto, uma planta dessa manhã aqui não precisa de poda, tá? É uma planta nova que eu recém plantei. E como eu disse, o sol que vai fazer o seu cróton ficar belo, ficar com as cores vivas. Aí eu tenho esse daqui, que tem esse formato de folha. E tenho esse outro aqui que tá atrás no vaso, eu quis deixar ele num balde mesmo. Não vou plantar ele no chão, não. Que é esse daqui, gente, ó, com as folhinhas mais fininhas. Muito lindo também. Cuidado que é uma planta lactecente, é uma planta que tem a seiva tóxica. Toma cuidado com seus filhos, toma cuidado com seus animais, tá bom? Com você, essa planta mesmo, quando eu quebro a linha de contato com a minha mão, me dá alergia, tá? Então, assim, toma cuidado que a seiva dela é tóxica, viu? Mas é muito lindo. E assim, nem precisa de muita coisa, gente, pra você conseguir fazer um lugar que está sem vida, ter cor. É só você ter o quê na sua casa? Cróton. Olha só como que ele chama atenção aonde que ele está. Como que ele dá um toque de cor, né, para o lugar. E é uma boa opção, porque tanto pode ser plantada no chão, como no vaso, que vai super bem. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras três opções. Vindo pra cá, eu tenho esse outro aqui que está no vaso também. E é muito bonitinho, ó, uma mudinha que eu tenho aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo as mudas que eu tirei, tá? E vou mostrar pra vocês como que elas estão indo pra frente. Como que faz muda do cróton? É só você cortar o galho. Só você cortar um galho e põe num substrato e mais nada. Vou mostrar pra vocês depois, fica aí no vídeo, tá bom? Mas eu tenho esse daqui. Muito bonito também, ó. E eu quero fazer a coleção de cróton, gente. Por enquanto eu tenho só cinco, mas eu quero muito mais. É muito linda essa planta. E esse daqui, ó, é amarelo com verde. Acho ele muito parecido com sapinho. E vindo pra cá, aqui eu tenho minha gargata, Pandora. Ainda bem que ela não come eles, porque essa planta é tóxica. E tenho esse daqui que é o meu cróton mais velho, mais antigo. Primeiro cróton que eu tive. Logo, logo vou ter que fazer uma poda nele. Gente, perdoa os barulhos do quintal, porque é quintal, tá? Não tem o que eu possa fazer. Mas, voltando, logo, logo vou ter que fazer uma poda nele, gente, tá? Mas, por enquanto, ele está assim. Ele fica aqui embaixo dessas telhas transparentes. Então, pega bastante luminosidade. Não pega só o direto. Então, por isso que as cores dele são um pouco mais escuras. É o que eu falei pra vocês. Conforme o tempo ele for ficando mais velho, ele fica com as cores, assim, um pouco mais escuras. Mas, aí, pra você renovar ele, faz uma poda e ele vai rebrotar e renovar de novo. Essas folhas dele aqui são mais compridas, ó. E o cróton, gente, ele tem um crescimento mais lento, tá bom? E essa daqui é a quarta opção. A quinta opção fica aqui nesse meu canteiro. Que é esse cróton aqui. Eu fiz poda nele recentemente e foi nele que eu tirei as mudas, tá? Já tá rebrotando aqui. Olha que bonita essa floria dele, gente. É uma floria enorme. É um cróton bem grandão. Esse daqui tem um crescimento super rápido. Porque não faz tanto tempo que eu tenho ele, mas ele tá crescendo muito rápido. Vou mostrar aqui onde eu fiz a poda. Olha, gente, nessa parte aqui eu fiz a poda, ó. Vocês estão vendo o tanto de broto que vem? Se o seu cróton tá pouquinho, só com um, dois galhinhos, faz poda. Porque olha só o tanto de broto que veio. Vai encher ele. Vai ficar a coisa mais linda. Olha que belíssimo que é esse. Agora eu vou mostrar pra vocês as mudas deles, como está. Gente, as mudas deles estão aqui nesse cantinho, ó. Mudinha daquele lá que eu mostrei pra vocês. E é isso aqui, gente, galhos. Nunca plante só um galho, que tem uns que não pega, ó. De todos esses que eu plantei, esse. E esse aqui não pegou. O resto tudo pegou. E olha só o tamanzinho dos galhos. Tem galhos mais grossos, galhos médio. Não planta, né, gente? Os galhos muito finos, tá? Olha só. Tudo pegou. Tudo brotando. Olha o tamanzinho desse aqui, gente. Olha só o tamanzinho desse aqui. E pegou. Então eu vou ter várias mudinhas de cróton. Aí você planta, coloca no substrato riquíssimo em martéria orgânica. Mantenha a terra sempre úmida, não encharcada. Num local que bata bastante luz, mas que não pegue sol direto. Essa planta aqui vai pro sol, gente, quando tiver bem raizada. Acredito que o quê? Uns três meses depois que eu plantei, tá? É o jeito que eu faço e que dá certo, tá bom? Cada um, né? Pode ter um jeito aí de fazer, mas comigo é assim. Eu deixo três meses e depois que eu coloco no sol direto. Enquanto isso fica aqui num lugar bem clarinho, tá bom? E sim, ó, desenvolve super bem. É uma planta muito fácil pra fazer muda, gente. Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Logo, logo eu vou trazer outras opções pra vocês. Por quê? Porque eu vou sempre estar comprando cróton. Eu quero fazer uma coleção. Que é uma planta que eu gosto muito. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixar o like. Se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação. E fiquem todos com Deus. Me conta aí, vocês também gostam de cróton? Tem cróton na sua casa? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.